Vou começar Fala rapaziada Como é que era meu negócio mesmo? Que agora eu tenho que esquecer Fala Fala aí Não, tu fez Fala rapaziada Beleza Fala rapaziada Ricardo Vlogs trazendo pra vocês mais um vídeo Pesquise aí pra mim Que eu vou dar uma pausa Fala rapaziada Ricardo Vlogs trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera No vídeo de hoje vocês podem ver Eu fiquei 10 meses Sem postar vídeos rapaziada 10 meses isso mesmo E galera Hoje eu voltei com o canal Hoje é dia 11 do 1 11 do 1 né Tô até com uma produção aqui atrás Rapaziada 11 do 1 Será que eu mudei alguma coisa rapaziada Tipo Ó Antes né No último vídeo aí do canal Se você precisar É o vídeo da Da minha avó Que eu filmei ela E ó Não tava com brinquinho Tô aí ó Só pra vocês verem aí Pá E é isso aí Então eu fiz algumas coisas Você pode ver aqui Que eu tenho uma tatuagem Demais aqui Mas nos outros vídeos Eu mostro pra vocês Beleza rapaziada E no vídeo de hoje O que eu irei falar É que eu vou voltar sim Com os vídeos no YouTube Rapaziada Vou voltar Eu tô com 15 mil inscritos aí Mais ou menos Eu tava Quando eu tinha canal ainda Quando eu tava fazendo lá os vídeos Eu estava com quase 16 mil inscritos Mas agora Eu vou voltar ao canal E vamos fazer vários vídeos aí Top Demais pra vocês E O que eu queria dizer Mais ou menos É que eu vou ter Vídeos Novos Porra Tomei Vamos ver aqui E rapaziada Vai ter vídeos Em Santa Catarina Que agora vai vir o carnaval A gente tá em 2020 Vai vir Vídeos aí Do carnaval Que eu vou fazer vídeos lá em Santa Catarina Eu acho Ou Quintão Eu não sei ainda qual praia que eu vou Se eu for pra Quintão Eu vou fazer vídeo cargorizada Se eu for pra Santa Catarina Eu vou fazer vídeo das praias E Da minha família E tudo mais Da onde eu vou ficar Então vai ser top demais Qualquer uma das duas opções E eu fiquei também Esses 10 meses Você deve estar se perguntando Ah Por que ele ficou 10 meses Sem fazer vídeo Será que parou O que aconteceu E rapaziada Eu parei esses 10 meses aí Porque Depois que eu Cheguei de Santa Catarina Pra casa Eu fiz um concurso público E passei Na prefeitura Vai ter uma fotinha Minha aí E rapaziada Então eu passei Num concurso público Pra trabalhar na prefeitura Na parte da RH Dos conselhos tutelares De Porto Alegre Vai estar aqui O nome aqui Quem não sabe Que é conselho tutelar É onde pega as crianças Que são desabrigadas Não tem casa Pra morar Ou Questões de família E tudo mais Então eu comecei A trabalhar Eu posso até botar Uns videozinhos aí Pra vocês aí Então vocês viram aí Os videos Que eu Não de crianças Mas meu Lá no meu ambiente de trabalho Digitalizando Alguma coisa Eu posso até filmar Pra vocês lá dentro Como é que é a gerência E vai ter vídeos aí No meu canal Mostrando meus colegas Tudo mais Então rapaziada Vai ser top demais A minha volta pro YouTube Podem ver que eu dei uma Uma diferença no corpinho Comecei a fazer academia Antes Dez meses atrás Eu não fazia nada Ficava só em casa Comendo Jogando Mas agora Eu Vocês podem ver aí Tô forte Então é isso rapaziada Esse foi o vídeo Espero aí que você tenha gostado Espero aí que Eu consiga voltar Pro YouTube mesmo aí Com vários vídeos Dois Três vídeos Por semana Não vou mais fazer aquilo De um vídeo Certinho por dia Porque como eu disse Pra vocês Eu estou trabalhando agora Então fica bem complicado De fazer vídeos Durante a semana Pois eu trabalho Estudo de manhã E faço academia De noite Depois que eu chego De serviço Então é bem corrido Então eu tenho Basicamente Pra fazer vídeo Pra vocês Sábado E domingo E agora Nas minhas férias Eu vou pegar férias Dia 26 de janeiro E vou ir pra Santa Catarina Fazer vários vídeos Vai ter vídeos aí De Tudo quanto é tipo Não vou dar spoiler agora Mas vocês podem Ter certeza Que eu vou voltar Pro YouTube E vou continuar Mesmo que Tenha poucas pessoas Assistindo Eu Não me importo Vou continuar no YouTube Até pra mim Ter esses vídeos Guardados aí Pra lá na frente Eu me lembrar Nossa Como era legal Fazer vídeo E Com todo mundo Aparece aí Ronaldo Esse aqui Quem sabe É o Ronald Play Que ele tinha vídeo Ele tinha canal também Abaixinha Fala aí tua intro Lembra da tua intro? Não Era Ronaldo vs Culinária Não era Como é que é? Fala galerinha Alguma coisinha Fala galerinha Ronald Play Traz pra vocês mais um vídeo Vamos galera Faz aí então É assim Fala galerinha Ricardo Ronaldo vs Culinária E aí galerinha Aqui é o Ronaldo vs Culinária Não Tá tudo errado Não sei Não me lembro Vai lá então Dá um oi pra esse pessoal aqui Já vai Aí Vamos lá então Então vocês viram aí meu irmão Ele agora tá aqui Do lado de fora Meio que na produção Tentando me ajudar Aqui em algumas coisas Que eu precisar E é isso rapaziada Até o próximo vídeo Valeu Falou E Fui Não Ele Ele Ela